Música Ei você, é com você que eu tô falando Você se conecta à rede, não é? Bom, se eu fosse você, pararia agora As corporações dizem que a nova rede é segura e protegida Que aprenderam com os erros passados De cima das torres de marfim, tudo deve estar uma belezinha Mas eles estão enganados A rede é só um carro enferrujado Com uma pintura nova Um montão de bosta com perfume por cima De quem é essa central? Do governo ou corpe? E tem diferença? Quem você acha que manda no governo? Só queria saber em quem a gente vai dar aquela comida de rabos Tudo que você tá vendo é de alguma corporação Tu gosta de foder os corpos, né? De onde você tirou isso? Oh, peraí A Rogue, o Nash, os Ravens Cuidado onde você pisa, V Tu gosta de botar no cu de geral Então, dispõe que eu tô do teu lado, né não? Uhum Mas mudando totalmente de assunto A coisa mais bizonha que tu já contrabandeou É isso, show do bilhão é... Responde, caralho O diretor financeiro da Calcácio Isso aí é frete, não contrabando Ele foi no porta-mala, mortinho da Silva Morto História longa Um dia eu conto pra você A gente tá quase na represa Só uma paradinha aqui Vamos calibrar você com a torre Aqui Quero que você possa usar a arma Pra aumentar a nossa chance Conecta aqui A gente tem que perder tempo com isso? Tem A não ser que você já tenha usado uma dessas sem ajuda Em movimento Tomando bala de tudo quanto é lado E ainda acertando as coisas tudo Mas não sei porquê Eu acho que não é o caso Então acerta que dói menos E conecta Como eu conecto? Conexão pessoal? E de que outro jeito? Só fica de olho no Pluto Dá uma balangadinha que funfa Conectei Peraí Jagnóstico primeiro Fica dando erro Estranho Deixa eu dar um jeitinho E agora Panam É isso Johnny Do meio da caralha do nada Bom trabalho Deixa eu falar Acho que teu implante tá com vírus O do teu cabeção Não é vírus não Só um programinha malicioso Tu vai se acostumar Teu cu Isso vai afetar a calibragem? É, vão ver né Tá Vamos ver no que vai dar Você tá vendo aquele monte de lixo? Dá uma rasgada nele Eu cuido da calibragem Bom Próximo alto Um tiro Se você prefere ficar sonhando Espera só até nós terminar a calibragem Só mais uma Rachada maior Maravilha Acho que acabamos Até que não foi tão ruim né A calibragem tá ótima Mas seria legal atualizar seu software Scanner, controles Deve ter pra lá de 20 anos Por baixo Tem tecnologia melhor Na liquidação dos brechós Lá de Kabuki Posso te ajudar com isso Se quiser E beleza O importante é que o trem tá funfando Então Cadê essa central? Você já vai ver Tô sabendo de um lugar Vamos ter uma vista boa Só quero saber se a área tá segura Sabotar uma central corp Roubar um transporte corp Sequestrar um figurão corp Você só gosta de dizer corp Ou essa história tem uma moral? Quer saber? Tu tá começando a me lembrar de Eu há 50 anos Menos o carisma E a rola enorme Talvez a gente consiga se entender Talvez tenha alguma coisa aí O que rolou com a gente Causou algum efeito Tu parece mais comigo do que penso Você vai ver O mesmo vale pra você Acho que você tá ficando mais parecido comigo Ah, sai fora Tudo parece limpo A área parece deserta Não vejo nenhuma patrulha O troção é a unidade de coleta E você tá vendo as antenas? Elas coletam micro-onda magnética Dos satélites em órbita Daí são convertidas em energia elétrica A central alimenta a cidade toda? Na real, ninguém sabe dessa porra Acho que a gente descobre já já As antenas vão até o fim da interestadual Uhum E estão tudo interligado O que é bom pra você Nós só precisamos mexer com a unidade de coleta Que rola uma reação em cadeia Cada uma das antenas vão emitir um estouro de pen O VA vai ser que nem mosca Indo direto pra teia da aranha Nós só precisamos disparar o pulso na hora certa Ok, vamos atrás dele Quando nós chegarmos na central Vou instalar um circuito pro detonador É só sobrecarregar o sistema Panan, e se a gente só cortar a porra toda E estourar a central? Você sabe que eu ia amar Mas uma explosão ia ativar um protocolo automático De desligamento em cada coletor Toda Night City saberia que nós tava lá antes Mesmo de conseguir pular o protocolo Mas a ideia é massa Fica pra próxima Sobrecarregar o sistema Sim, senhora Quando eu começo Mas tô torcendo pra não ser muito complicado E é? Deve ser não É só aumentar tudo Até o talo Até o 12 se der Saquei Tá, e agora? Nós espero, ué Temos que sincronizar nossa chegada com o plano de voo VA Fechou Bacana Vambora Já fez alguma coisa parecida? Abater um VA? Sozinha? Nunca Mas por quê? Parece que a Rogue tava certa Oh! Ela disse que tu era boa E tava certa É Acho que sim Mas nós tem que pegar o passarinho Então segura as pontas antes de me dar essa moral da Rogue Quer saber? Acho que te entendi Ah, é mesmo, é? Escolhe aí Esculachar nessa missão ou provar que a Rogue tá errada? Tomar no teu cu As tuas coisas, pô Então tá, nós vamos tá lá daqui a pouco Não vou repetir Nós entra de carro Chega estraçalhando o sistema E rala a peita de lá Segura a onda O bagulho vai sacudir Te prepara Beleza, tudo certo Drone! Eu cuido dele Cuida logo, eu vou acertar nós Acabou? Uhum Nós só temos que chispar Encontra os controles Vou conectar o detonador Anda, vem! Oh,�não! Ah! Ah! Você tenta? Acho que é Lopramo, Panam. Você vai viver. Tá vendo aquilo? Tudo do alumiano. Fete vagalundo. Queria no doze? Toma aí no doze. Tu carai! Bora dar o fora daqui. Antes que alumiano fique nós. Vê, cai fora dessa porra antes que der merda no chip. Valeu pela dica. Tava até pensando em fazer um piquenique, deitar um pouquinho, pegar um bronze. É sério. Cuidado. Da próxima pode... Johnny! Johnny! Ai, me arrola. Relaxa. Tô tranquilo. Só... só mete o delta, caralho. Não foi lá um trabalho limpinho, mas no final lacrou. E o detonador? Tá funcionando? Sim, tá funfando. E eu nem vi o sinal falhar. Nós só precisamos se afastar o bastante, pro impulso não explodir nós também. Aquele penhasco. Vamos pra lá. Nós vai ter uma boa visão das antenas. Aí é só esperar. Tá bom. Olha aqui. Sempre quis apertar o putãozão vermelho em alguma coisa assim. E quando é a hora? Se preocupa não. Tô de olho. Você espera só o meu sinal. E aí dispara o pulso. Não vão nem saber de onde tomaram. Aliás... Já já nós vai derrubar do céu um patrimônio de milhões de edinhos da Kangitá. E como é que você se sente? Explodi umas coisas. Bem que o médico receitou. Palavras docinhas feito mel. Tô vendo. O quê? Suave na nave. O ruído da cidade, vozes, os cheiros. Foi tudo pro caralho. Que delícia, cara. O vento só amplifica. Eu tinha esquecido que o silêncio existe. Apesar de que o cheiro não. E os coiotes, pô, difícil não notar. Pensei que fosse o purificador de ar do seu Thornton. Toma no teu cu. Melhor você se concentrar no VA. Abre o zói. Lá vem. De pacífica. Tá bom. Te prepara. Um segundinho só. Mais um cadinho. Só vai. Eita, carai. Carai, que merda é essa? Acho que é fase. Certeiro! Os motores não desligaram. Porra! Eles tão se mandando. Se mandando, carai. A gente tem que ir atrás deles. Aguenta aí. Panan, o que que tu tá aprontando? É assim que nós faz. Tá perdendo a altitude. Pegamos, filho da puta. Fora! Mas tá bom. Depois da explosão não fica no ar nem por um carai. Você tá vendo? Aham. Piada tem que ir em casa, perdendo a altitude de vocês. Nick, Scorpion! Que porra cês tão fazendo? Acabando com o gerador. Segue eles que eu tô indo já. A bateria deve resolver. Nick, Scorpion! É a Panan! Vocês não chegam perto do VA. Repito, não se aproximam do VA. Tô a caminho. Acho que vou começar a festa sem o auxílio. É a Kang Tao! Peraí! Ou melhor, sai daí, carai! Eles provavelmente querem ajudar os sobreviventes. Não tão me ouvindo. O pulso tá interferindo. Carai! Tô com três no radar. Drones? Isso. Se prepara. Estão tentando atrasar nós. Não vamos deixar. Temo que alcançar o Nick e o Scorpion. desculpa! Que do��겠습니다! Estão tentando atirar nós. Estou atirando. Estou atirando na mão. Estão tentando atirar nós. Travou! Fia da puta! Estão na nossa escola! Bananas! Nos cabelos! Saca porra desse circuito! Não abre! Só um segundinho! Merda! Nada não! Só ótima! Bora lá! Agora funciona! Pelo menos por enquanto! É só temporário! Música Música Eu vi! Atrás do morro! É, menos uma coisa pra se preocupar! Cacete! Tanana, o que foi? O seto é de bala, perdido! Você acha que aguenta? Claro! Eu sobrevivo! Relaxa! Alô! Cadê você? Alô! Continua transmitindo no canal aberto! Só pro caso de não terem visto você de primeira! Meu, que brilha! Tem alguma coisa errada? Você ouviu esses tiros? Vê! Alguma coisa aconteceu com eles! Vamos ver! Tô vendo os destroços! Mas nada do Scorpion! Nem do Mitch! Parece que já era! Caceta! Vê! Conecta com o drone! Vamos vasculhar a área! Nós temos que ver qual é a situação! A gente não vira alvo? Vou ativar o mascaramento! Scanners desligados! Tão cego! Simbora! Tu tem contato visual? Uhum! Vê! Se pegar os Aldecaldo! Se tão com o Mitch e o Scorpion! Não consigo! Não dá! Eu sei! Eu sei! Conecto! Tô no controle! Tchong... Oh no! Não, não! Eu... sinto muito. São do seu clã? Aldecaldo. Sim. Mitch, ele tá vivo! Estão com eles! Ah, não. Não, não! Eu... sinto muito. São do seu clã? Aldecaldo. Sim. Estão mortos. Fudinho. Vê se eles... Relaxa. Eles prepararam o lançador. Vão virar poeira se a gente chegar perto demais. Não dá pra se livrar? Pode ser. Mas primeiro temos que chegar lá. Tem cinco Kangs na patrulha. Se não fosse aqueles carai de falha, teria avisado eles. Tudo minha culpa. Por que, caralho, eles estavam seguindo um V.A.? Uma santa! Escuta, a gente viu o Mitch. Devem bem estar com o Scorpion também. Relaxa que a gente encontra e ajuda eles. Isso, se ainda tiverem... Eles estão vivos. Vai dar tudo certo. Se chegar perto do lançador, ele fode com nós. Tá, o plano é o seguinte. Você fica no carro e eu... Ah, pera lá. Eu vou cocer. Eles são gente minha. Panan, eu não queria te contar não, mas tu tá machucada. Espera no carro. Eu vou tentar desativar o lançador. Eu? Tá bom. Mas tô com o rip do Mitch. Vou tentar te dar cobertura. Boa ideia. Simbora. Boa ideia. Boa ideia.